Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer aqui o unboxing do Amazfit Bip. Esse produto chegou pra mim em 8 dias pelo BR rastreado. Não foi taxado e chegou bem lacradinho aí. Vou abrir aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui no fundinho aqui. Pronto. Essa aqui é a caixa. Veio com uns amassadinhos aqui, mas correios, né? Pronto. Pronto. Aqui está o relógio. Deixa eu tirar ele aqui. Dentro da caixa não veio mais nada. Aqui embaixo veio essa caixinha. Deixa eu tirar ela aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Dentro dessa caixa veio o carregador dele. Veio este papelzinho que é o manual. Pra variar em chinês, eu não entendo nada. No fundo aqui tem as instruções em inglês. Já vai ajudar bastante. Deixa eu colocar aqui e vamos para o relógio. Deixa eu tirar aqui. Pronto. É um relógio com acabamento muito bom. Essa pulseira aqui, acredito que é de silicone. É isso mesmo. Deixa eu tirar aqui essa película. Deixa eu colocar aqui. E é um relógio muito bonito. Só vem esse botãozinho aqui. Deixa eu focar aqui. Na outra lateral não veio nada. E embaixo o leitor biométrico, né? E os dois pontinhos para carregamento. Deixa eu ver se veio com bateria. É, esse não veio com bateria. Então não vai ser dessa vez. Aliás, veio sim. Ele demora para ligar um pouquinho. Está pedindo para paliar com o celular. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, dê um like. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal. Na descrição do vídeo eu vou deixar os nossos grupos aí de cupons de descontos. De tutoriais e dicas aí. Beleza? Muito obrigado. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.